Olá, boa noite. Um mistério ainda sem solução. O panorama de hoje analisa as causas do surto de toxoplasmose em Santa Maria, maior já registrado no país. Dos quase 500 casos já confirmados no município, 41 foram ingestantes. Conheça os sintomas da doença e as principais medidas de prevenção. Veja também, postos de combustíveis da capital começam a normalizar estoques após paralisação dos caminhoneiros. Nova Rua da Cultura é alternativa de lazer e gastronomia em Porto Alegre. E ainda, os gols da rodada de final de semana do Brasileirão. O movimento dos caminhoneiros acabou, mas o abastecimento de combustíveis na capital ainda não está normalizado. Muita gente ainda tem que andar pelos postos em busca de um lugar para encher o tanque. E mesmo com o alívio no bolso, alguns motoristas ainda têm dúvidas quanto à redução no preço do diesel. Neste posto da Zona Norte, nem tudo voltou ao normal. A gasolina segue em falta. Desta vez, porque não há álcool anidro para adicionar. A substância utilizada pelas distribuidoras não é produzida no estado. E os caminhões ainda não chegaram. É uma surpresa, que para mim deveria ter voltado ao normal, né? E ter já resolvido a situação aí. Mas, infelizmente, vamos lá. Se cedo ou mais tarde, vai normalizar, né? Vai botar etanol. Vou botar etanol ali agora. Aqui, o preço do óleo diesel caiu 42 centavos. A direção do posto disse que ainda recebe o diesel com o valor antigo. E para manter o desconto, teve que reduzir as margens de lucro. Com a redução do preço do diesel e a liberação da cobrança do eixo suspenso nos pedágios, que ficaram acertadas no fim da greve, os caminhoneiros voltaram à rotina. Mas ainda com desconfiança. Por 60 dias aí, depende... As viagens aí, 2, 3 dias você foi, né? Vai fazer uma diferença. Só que o problema é se eles cumprir, né? Tratado, né? Eu não acredito que eles cumprem. Roger é de Nova Santa Rita e deixou o caminhão em casa durante a greve. Hoje, abasteceu 50 litros e economizou 21 reais. Para ele, a paralisação das atividades valeu a pena. Ainda é caro, mas já é melhor que estava antes, né? E o Rio Grande do Sul é o maior produtor de nós pecando o país. Neste mês, a colheita entra na fase final, mas o clima não favoreceu a safra. Mesmo assim, a estimativa da Emater é de 2 mil toneladas da fruta. Quem nos traz os detalhes é a reportagem da TV Cachoeira. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de nós pecando o Brasil. Segundo dados da Emater, o estado tem mais de 4 mil hectares cultivados com a fruta. São 1.166 famílias envolvidas na produção. Uma característica da árvore é descartar a fruta na falta de umidade. Comportamento que baixou os resultados da safra deste ano, que ainda está sendo colhido. É muito seco e nós tivemos um verão com déficit hídrico bem significativo. Mas nós aqui, numa área de 50 hectares, temos fértil irrigação. Então nós tivemos condições de aportar água ao pomar. Mas para quem não tem a possibilidade de irrigar, realmente esse fato faz com que a produção caia bastante. Foi o que acabou acontecendo na parte do pomar que não tem o sistema de irrigação. A colheita começou há 20 dias, só que os resultados estão bem abaixo da safra passada. Este ano entrou o segundo módulo em produção que não tem ainda fértil irrigação. Mas ali tivemos uma certa perda em razão da seca. O extensionista da empresa de assistência técnica e extensão rural do Rio Grande do Sul garante que o clima foi determinante para estes resultados, que acabaram ficando abaixo das expectativas da maioria dos produtores gaúchos. Tivemos também um período de estiagem que prejudicou a produtividade daquilo que permaneceu nas plantas, muitas vezes nem enchendo o fruto, ou então a fruta ficando com um peso abaixo da normalidade devido à falta de água. Na feira municipal, o Diego vende o quilo de noz pecã por 15 reais. E no bosque, onde tem pomar, faz a colheita manual. Sempre tem procura e o pessoal busca, eu acho que o preço está acessível também. E já é tradicional de cachoeira, talvez, o consumo da nozes. Ano passado, ao Ed e os sócios colheram, em alguns talhões, mais de 2 mil quilos de pecã por hectare. Neste ano, o objetivo é atingir, com sorte, 1.500 quilos. Em função da pouca quantidade de frio que houve no inverno, as plantas diminuíram um pouco a sua produtividade. Tem que ficar bem claro que não só a pecã, como muitas outras frutíferas, dependem muito do frio. E foi lançada hoje a campanha estadual do Agasalho 2018, com o tema O Seu Guarda-Roupa Esconde Verdadeiros Tesouros. A expectativa é arrecadar cerca de 350 mil peças, com destaque para roupas infantis. Durante a campanha, também é possível entregar alimentos perecíveis, cobertores e materiais de higiene. Confira outras notícias neste resumo do dia. O futuro complexo do Corpo de Bombeiros da capital não será mais construído na área do Sete, O Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Assim, o espaço no bairro Menino Deus continuará sendo utilizado exclusivamente para a prática esportiva. O governo gaúcho agora vai procurar uma área alternativa para as novas instalações do comando e da escola de bombeiros. O índice de preços ao consumidor, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, desacelerou na quarta semana de maio em Porto Alegre, fechando em 0,16%. Já a média nacional do IPCS acelerou para 0,41% devido à greve dos caminhoneiros, que provocou aumento no preço dos combustíveis nos postos. A Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado estima em 230 milhões de reais as perdas do comércio gaúcho provocadas pelos 10 dias de paralisação dos caminhoneiros. A entidade também projeta um rombo de 2 bilhões e 300 milhões de reais na economia do Rio Grande do Sul. E ainda hoje, os resultados da dupla Grenal na rodada de final de semana do Brasileira. E depois do intervalo, o mistério em torno das causas do surto de toxoplasmose em Santa Maria. A cidade de Santa Maria, no centro do estado, vem sofrendo com um surto de toxoplasmose, que é considerado o maior já registrado no país. São quase 500 casos já confirmados, 41 deles em gestantes. As autoridades de saúde estão pesquisando as possíveis origens da epidemia, o que ainda é um mistério. No final de março, Josiane foi internada com sintomas para ela até então desconhecidos. Eu comecei com febre, muita dor na cabeça, me saiu linfonódulos, que são um tipo de ínguas, na cabeça e no pescoço. E muita dor na cabeça, insuportável. Ela fez exames e recebeu alta, mas precisou voltar para o hospital outras duas vezes, pois não apresentou melhora. Foi na segunda internação que o diagnóstico de toxoplasmose foi confirmado, pois aí outros casos começavam a aparecer. O estado chegou com uma pequena equipe de investigação, inicialmente, coletando essa primeira amostragem, que foram as gestantes. E se constatou que, de uma média de duas a três gestantes por mês, no hospital universitário, já se tinha um registro de 12 gestantes toxoreagente. Dessas 12, sete eram de Santa Maria. Mais de dois meses depois, e o número confirmado de pessoas infectadas em Santa Maria chega a 485, o maior já registrado no país. A toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário que é eliminado no ambiente através das fezes do gato. As pessoas podem ficar doentes se consumirem alimentos ou água contaminada. Com o surto, a maior preocupação é com as gestantes, pois a imunidade da mãe não é suficiente para proteger o bebê. Em Santa Maria, já foram confirmados dois abortos e dois óbitos fetais. Mas onde está o foco desse surto? Essa é uma pergunta ainda sem resposta. Para investigar se a água é a fonte de contaminação, foram colhidas seis amostras dentro da estação de tratamento da Corsã e também na rede de distribuição para as residências. E é então enviadas para análise do laboratório da Universidade Estadual de Londrina, que é referência nesse tipo de exame. Os resultados dos laudos foram negativos, mas especialistas dizem que a hipótese de que o problema está na água não pode ser descartada. A Prefeitura de Santa Maria também enviou para análise amostras de água que tiveram resultado negativo. As outras possíveis fontes de contágio são vegetais, frutas, hortaliças e carnes contaminadas. A água está presente em vários surtos que aconteceram no passado. E quando o número de pessoas é muito grande, as outras formas não são impossíveis. Você não pode dizer, mas você sabe que não é o mais provável. Santa Maria é uma cidade muito grande, com uma rede de abastecimento de água extremamente complexa. Nós somos mais de 300 mil habitantes, contando os itinerantes. A nossa distribuição de alimentos aqui é muito vasta, é muito variada. Vem de todo o país, vem de toda a região. Existem muitos produtos sem a devida inspeção. Estão sendo aplicados questionários para entender os hábitos de consumo das pessoas que apresentaram sintomas. Até agora, foi possível identificar que a maioria delas é do sexo feminino. Os bairros com maiores números de casos são Tancredo Neves, Parque Pinheiro Machado e Urlândia. Com essas informações, o poder público espera se aproximar da solução desse mistério, que é o foco do surto. A segunda parte depende da nossa atuação enquanto população. Portanto, água fervida, alimento cozido e principalmente as populações vulneráveis, por exemplo, as gestantes, não comem alimento cru de nenhuma espécie. Para manipular a carne, essa tem que ser congelada previamente por pelo menos 48 horas no freezer e não no freezerzinho da geladeira. E um dos maiores especialistas mundiais em toxoplasmose, o oftalmologista Cláudio Silveira, vive em Erechim, no norte do estado, onde comanda um centro de referência na doença. A TV Bom Dia, parceira da TVE na região, foi conversar com ele. Pelo que se sabe, não existe nenhuma história de nenhum surto que se prolongue por muito tempo. Ele é pontual, ele pode estender um pouquinho mais ou menos, mas não existe uma, pelo que se conhece da doença, se realmente é uma toxoplasmose, ela não tem esse comportamento, nós não vamos ter um surto permanente. Ele vai ter um período, que talvez já esteja até na sua fase de declínio. O normal é que seja pontual, que ele tenha um determinado período e pare. Essa doença não vai embora. Uma vez que você adquiriu, você trata, ela vai dormir, fica latente. O parasita se insista. No cisto, ele tem uma característica, ele pega a proteína do hospedeiro, ele é muito esperto. E o parasita, usando proteína do hospedeiro, ele engana o sistema imunológico. Então, o corpo não ataca, porque ele não identifica como estranho ao corpo. E passa um período e existem condições, ou por uma baixa de imunidade, por vários fatores que podem, doenças, a pessoa começa a ter infecções recorrentes e termina se debilitando. Aí ele rompe esse cisto e faz uma nova lesão. Só que todas essas são tratáveis. Então, o que essas pessoas precisam? Um acompanhamento. Para as gestantes, os exames são mais rigorosos, por causa do risco do nenê. Então, essa gestante vai ser acompanhada e, normalmente, elas são tratadas até que o nenê, até nascer o nenê, desde o dia do diagnóstico, ela começa a tomar medicação. E a medicação que se usa é uma combinação de sulfa, epilometamina e ácido folínico. São os três medicamentos padrão que se usa para a gestante. E ela toma isso numa determinada fase da doença. Porque até a 18ª semana, ela tem que tomar a rofamicina, que é um antibiótico específico, que é uma espiramicina, porque esse não interfere no feto. A sulfa, epilometamina e o ácido folínico são indicados para a população em geral. Esse é o tratamento clássico que se chama. Um para matar o parasita, que é uma combinação de sulfa e epilometamina. Um para proteger o sangue do paciente, que é o ácido folínico. E o corticoide para remover as células inflamatórias. O esperado pelo histórico no mundo é que mais de 10, pelo menos 10% das pessoas desse surto, por exemplo, de Santa Maria, vão desenvolver lesão ocular. O problema é que você não determina qual a que vai desenvolver. Então, todas que têm o exame positivo têm que ser acompanhadas, porque algumas vão desenvolver. Ela vai causar cegueira se a pessoa não for tratada de forma adequada. Excepcionalmente, ela pode, já num primeiro momento, chegar na parte central e, mesmo tratada, limitar um pouco a visão. Mas não é a regra. A regra é que a gente consiga diminuir o tamanho da lesão e, tratando precocemente, se controla. Tem três períodos. Você considera o primeiro trimestre, você tem em torno de 10%, 10 a 11% de comprometimento do feto. Não tratadas. Quando trata, você reduz o risco. Só que nesta fase dos primeiros três meses, ou ela vai ter um aborto, não vai evoluir a gestação, ou vai ter complicações severas. Quando chega lá no terceiro trimestre, você chega a 60%. De 10 passa para 60. O número de mulheres que vão transmitir para o neném, para o feto. E aí, naquela fase, a vascularização da placenta já é maior, então ele penetra mais. Mas o bebê já está mais formado. Então, o dano não é tão grave. É importante que as pessoas saibam que ela existe, saibam identificar ela na fase inicial. E também saibam que medidas de higiene são suficientes, na maioria dos casos, para evitar. Qualquer um de nós, imunocompetente, tem que ter cuidado, para não adquirir os cuidados de higiene, esses que se fala, com alimentação. E também, se tiver, fazer uma investigação, fazer um controle de ver qual é o sistema, como é que está o estado imunológico. E receber os tratamentos, se for necessário. E ainda falando de saúde, o Beneficência Portuguesa é viável. E com o gerenciamento adequado, não deve fechar as portas. Essa é a conclusão dos técnicos responsáveis pela consultoria que avaliou a situação do hospital. Eles indicaram dois caminhos para a continuidade dos atendimentos. O Beneficência Portuguesa acumula dívida de mais de 100 milhões de reais. Há meses, tem somente dois pacientes internados, nos mais de 200 leitos. Uma equipe do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, através de programa do Ministério da Saúde, passou 90 dias na instituição. Na conclusão, a consultoria apresentou dois caminhos de continuidade. Repassar o patrimônio e os débitos para uma instituição filantrópica, ou arrendar o hospital para gerar recursos e pagar as dívidas. A direção do hospital informa que já tem, pelo menos, uma proposta formal de aluguel, protegida por termos de sigilo. O Sindicato Médico do Estado, que encampou uma campanha pela manutenção do hospital, confia na reabertura plena. A expectativa é que o novo modelo contemple a filantropia e o SUS, assim como a necessidade de leitos de psiquiatria. De que se mantenha, pelo menos, o chamado percentual da filantropia, que é 60% destinados ao SUS. Outra coisa que nos preocupa muito é que haja uma ala psiquiátrica, porque a pior situação no Estado inteiro é a dos pacientes psiquiátricos que estão literalmente na rua. Nem bem terminamos esta batalha, já estamos lutando pela reabertura do Parque Belém, que é a próxima meta. Queremos reabrir o Parque Belém também. Isto é um direito da população. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E ainda, nova rua da cultura é a alternativa de lazer e gastronomia na capital. Na terça-feira, as temperaturas aumentam um pouco, a instabilidade permanece em algumas áreas do Estado. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, porque a previsão é de chuva forte e trovoadas em toda a faixa leste. Na área central, o tempo fica encoberto com previsão de chuva e aberturas de sol. Já na fronteira oeste, o sol aparece entre muitas nuvens. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 13 e máxima de 18 graus. Em Uruguaiana, mínima de 10 e máxima de 15. Em Pelotas, no sul do Estado, mínima de 10 e máxima de 19 graus. Vamos agora com o esporte aqui no Panorama. Já está conosco a Cristiane Matos. A dupla Grenal teve resultados distintos nesse final de semana, mas segue bem no Campeonato Brasileiro. Certo? Conta um pouquinho mais para a gente. Boa noite. É isso. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. No geral, foi um final de semana positivo para o futebol gaúcho. Porque pela Série B, o Juventude venceu do Guarani no Alfredo Jacone por 1 a 0 na sexta-feira. Enquanto no sábado, o Brasil de Pelotas empatou em Alagoas em 1 a 1 com o CRB. Com esses resultados, os dois times se afastaram um pouquinho da zona do rebaixamento. Já na Série A, o Inter jogou pela vitória para alcançar a vice-liderança do Brasileirão, mas ficou apenas num empate sem gols contra o esporte. Finalizando no domingo, o Grêmio jogou em Salvador, saiu cedo na frente do placar e conquistou uma importante vitória fora de casa contra o Bahia. Vamos ver então os gols da dupla Grenal? Olho na tela. Na busca da ponta da tabela, o Inter foi para cima do esporte logo no início do jogo e perdeu boas chances de gol. A melhor delas foi de William Potker, que ficou cara a cara com o goleiro Magrão, mas chutou em cima do arqueiro pernambucano. O esporte chegou a responder com alguns chutes de fora da área, mas as melhores chances seguiram sendo coloradas. Apesar do aproveitamento, o Inter não venceu a meta de Magrão. A pressão seguiu no segundo tempo. Damião recebeu o cruzamento e tentou concluir, mas a bola passou rente à trave. Quase no fim do jogo, a melhor chance colorada. Nico Lopes recebe pela esquerda e manda um canhão. A bola explode na trave de Magrão e sai pela lateral. E ficou nisso. Inter zero, esporte zero. Com o resultado, o Inter está na quinta colocação com 15 pontos ganhos. O esporte é sexto, também com 15. Na Arena Fonte Nova, o Grêmio buscou valorizar a posse de bola e atacar o adversário pela esquerda, com Everton, que chegou a perder boa chance neste lance. Mas não precisou de muito para o tricolor gaúcho marcar o seu gol. Aos 10 minutos, Ramiro recebe na entrada da área e é derrubado por Lucas Fonseca. O árbitro marca a pênalti. Maicon bate, o goleiro Douglas defende e, no rebote, Maicon conclui para as redes. 1 a 0 o Grêmio. Com a vitória parcial, os gaúchos recuaram e esperaram o Bahia, que passou a criar chances de gol, mas não conseguiu vencer a meta de Marcelo Groen. No segundo tempo, os baianos seguiram na busca do gol de empate, mas pecaram na finalização. Até que, aos 42 minutos, Everton dispara pela esquerda e cruza para a área. Douglas defende, mas Tassiano conclui no rebote para o fundo do gol. Final de jogo, o Grêmio 2, Bahia 0. Com o resultado, o tricolor gaúcho é terceiro colocado com 16 pontos. O Bahia é o 18º, com 8 pontos. E por hoje eram essas as informações, Lilian, aqui no Panorama, porque eu volto daqui a pouquinho com o TVA Esportes, logo após o programa aqui, o Panorama. Tá certo, bom programa. Obrigada, boa noite. Porto Alegre ganha mais um espaço de lazer e diversão. Foi inaugurada hoje a primeira rua da cultura da capital. A iniciativa da Pontifícia Universidade Católica, a PUC, que pretende dar à comunidade uma opção de entretenimento, que mistura diversas atividades em um mesmo local. Redes para descanso e um deck de madeira com vista panorâmica. Também tem espaço gastronômico e um palco para apresentações musicais e de teatro. Até uma feirinha com vários tipos de produtos é a atração desse novo espaço, que surge como uma alternativa de lazer para toda a comunidade. Ele tem uma abordagem interartística, de trazer diferentes artes, literatura, cinema, teatro, e também ser um espaço de aulas abertos. A gente futuramente pretende entregar esse espaço também para a comunidade que possa visitar a PUC aos fins de semana, que é um lugar seguro, e contribuir para um repertório cultural, um repertório humano, pensando que a arte e a cultura sempre humanizam bastante o ser humano. Então é um espaço absolutamente diferenciado, é a primeira rua de cultura, ou rua da cultura, que a gente está entregando dentro da cidade de Porto Alegre, sobretudo dentro da PUC. Quem aproveita a rua da cultura não são apenas os visitantes, mas quem trabalha nela. No nosso caso, a gente é um projeto social, então a gente tinha maneira de divulgar o projeto e também a parte dos tênis. Para nós, pela manhã, já foi muito válido. Ver um antigo estacionamento transformado em espaço cultural é motivo de satisfação para muita gente, principalmente para quem entende do assunto. Nós somos estudantes de arquitetura, a gente gosta muito quando valoriza o espaço, porque quando você tem uma arquitetura de qualidade, você consegue com mais facilidade a apropriação do lugar. Então acho que foi uma ideia bem legal da faculdade, de transformar um antigo estacionamento em um espaço tão legal quanto esse. O que também chama a atenção é esta horta orgânica, com chás e temperos, que podem ser colhidos pelos visitantes. Uma ideia que essa aluna super aprovou. Eu achei bem interessante que misturaram as plantas, mostrar que a parte científica delas, ali tem lugar de sentar, que antes a gente não tinha, e a parte da rádio e da hamburgaria também, achei bem interessante. Acho que vai unir todos os cursos. E o Panorama fica por aqui, na sequência, o TV Esportes. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho